Música Anuário de emprego e renda mostra que mais da metade dos jovens entre 16 e 29 anos está fora do mercado de trabalho. Ministério da Educação divulga gabarito do Enem. Lançado o portal Brasil em Cidades, que ajuda os municípios no planejamento urbano. E veja também. Estudo do IPEA mostra que prefeituras precisam se planejar melhor na hora de elaborar programas habitacionais. As dificuldades são maiores relativas à questão técnica. Brasil e Ucrânia assinam acordos nas áreas de defesa, saúde e agropecuária. Estas iniciativas que vão fomentar novas oportunidades de negócio e de comércio, tanto para o Brasil quanto para a Ucrânia. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Graças à internet, o acesso a serviços públicos, como por exemplo, tirar passaporte e CPF está mais fácil. Tudo pode ser agendado pelo computador. É, e para incentivar os municípios brasileiros a modernizarem sua gestão, foi lançado hoje o portal Brasil em Cidades. Uma página na internet para ajudar os municípios no planejamento urbano. A funcionária pública Flávia Ribeira está tirando o primeiro passaporte dela e dos três filhos. Não esperou muito porque o agendamento já havia sido feito pela internet. Eu fiz pela internet, não foi demorado, foi tranquilo. Tem mais ou menos um mês que eu fiz e hoje eu estou aqui com as crianças. Hoje é possível realizar inúmeros serviços pela internet sem precisar sair de casa. O cidadão pode, por exemplo, ver se o seu CPF está regularizado, consultar multas de trânsito e o saldo do FGTS. E também efetuar transações bancárias. Além disso, a sociedade pode acompanhar as ações desenvolvidas pelo governo. Todas essas facilidades são possíveis graças aos investimentos em tecnologia que o governo vem fazendo nos últimos quatro anos em software público. É muito importante como alternativa a sistemas fechados que custam muito caro. Então a questão do software público é muito importante para o uso da sociedade. Para discutir a defesa da qualidade da gestão pública e melhorar a vida da população que recebe esses serviços, cerca de 3 mil gestores municipais e usuários estão reunidos em Brasília no segundo encontro nacional de tecnologia da informação. Na abertura do evento, foi lançado o Brasil em Cidades, um sistema nacional de informações dos municípios brasileiros. Esse segundo encontro nacional de tecnologia da informação para os municípios se reveste numa importância muito grande. porque nós estamos na era da informação e esses dados, os mapeamentos das cidades, esses dados chegam com precisão para que eles tenham condição até melhor de programação do plano diretor e de todas as informações do município. O Ministério da Educação divulgou hoje o gabarito oficial da edição 2011 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado no último fim de semana. As respostas estão no site do Enem. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje um estudo sobre a política de habitação do país e os desafios do setor para os próximos anos. O déficit habitacional brasileiro, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, gira em torno de 7,9 milhões de moradias. De acordo com o Ministério das Cidades, isso significa que é preciso construir 15% a mais das atuais moradias para resolver a situação de famílias que não têm onde morar ou moram muito mal. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgou estudo que analisa programas e ações do governo voltadas à política habitacional para classes de menor renda, na qual se concentra grande parte do problema. Hoje, 97% dos municípios aderiram ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o que permite identificar áreas de miséria e transformar essa situação. Só que, de acordo com o IPEA, as prefeituras precisam de mais conscientização na hora de planejar os programas habitacionais do município. As dificuldades são maiores relativas à questão técnica. Então, muitos municípios, sobretudo os menores municípios, eles sofrem com a falta de capacidade técnica instalada para que você elabore esse tipo de planejamento. E o planejamento também é uma questão cultural. O município identificar o seu papel de planejador e, sobretudo, planejar na perspectiva futura. O Ministério das Cidades está com inscrições abertas para o curso à distância, que ensina gestores municipais a elaborar planos locais de habitação de interesse social. Somente com esses planos locais, os municípios podem acessar recursos do fundo para a construção de moradias. As inscrições para o curso à distância acontecem até 6 de novembro. Mais informações na página do Ministério das Cidades. Hoje, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente da Ucrânia. Neste ano, comemoram-se os 120 anos da imigração ucraniana para o Brasil. De acordo com estimativas da Embaixada da Ucrânia em Brasília, a comunidade ucraniana supera 400 mil pessoas. Os dois países desenvolvem diversos projetos comuns, principalmente na área de ciência e tecnologia. Um dos destaques da parceria é uma empresa binacional que desenvolve tecnologia para o lançamento de satélites pelo centro de Alcântara, no Maranhão. A Ucrânia está localizada no leste europeu. Em uma área de pouco mais de 603 mil quilômetros quadrados, vivem cerca de 46 milhões de habitantes. O país é um grande produtor de aço, trigo, açúcar, carne e leite. O PIB ucraniano, a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de mais de 364 bilhões de dólares. Neste ano, as relações comerciais entre Brasil e Ucrânia devem superar 1 bilhão de dólares, retomando o crescimento do intercâmbio. Os dois países desenvolvem diversos projetos comuns, sobretudo na área de ciência e tecnologia. Ao chegar ao Palácio do Planalto, o presidente da Ucrânia, Vitor Yanukovych, passou em revista à guarda presidencial. Na rampa, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o chefe de Estado, que foi saudado com uma salva de 21 tiros de canhão. Durante o encontro, os presidentes trataram de temas como a crise econômica global, a reforma do Comitê de Segurança da ONU, onde o Brasil deseja ter um assento permanente e a segurança na produção de energia nuclear. Manifestei o interesse do Brasil na cúpula de segurança nuclear, realizada em abril último, por ocasião dos 25 anos do acidente de Chernobyl. Aqueles eventos e o de Fukushima mostram a necessidade do aprimoramento constante de todas as instalações nucleares, e aqui eu estou me referindo àquelas relativas à geração de energia elétrica. A presidenta Dilma Rousseff também convidou o colega ucraniano para participar da conferência Rio+, 20, em 2012. Convidei o presidente ucraniano a participar também das conferências, principalmente da conferência no Brasil, a Rio+, 20, que nós queremos que seja uma conferência a definir padrões de desenvolvimento sustentável, inclusão social e economia de baixo carbono, a Rio+, 20. As delegações brasileira e ucraniana ainda assinaram acordos bilaterais para a promoção de investimentos e nas áreas de defesa, saúde e agropecuária. Nesta última, para a promoção de segurança alimentar e produção de biocombustíveis. Estas iniciativas que vão fomentar novas oportunidades de negócio e de comércio, tanto para o Brasil quanto para a Ucrânia. Nós encaramos a parceria estratégica com a Ucrânia como elemento essencial deste novo momento por que o mundo passa. Porque ao mesmo tempo em que devemos enfrentar a crise em cada um dos nossos países, devemos também construir novas relações de forma mais profunda. A lei geral da Copa de 2014 foi discutida hoje na Câmara dos Deputados com a presença do ministro do Esporte, Orlando Silva. A lei foi encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso e regulamenta os direitos e responsabilidades da FIFA e do governo brasileiro durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. E o Supremo Tribunal Federal abriu hoje inquérito para investigar denúncias de supostas irregularidades no programa Segundo Tempo que envolve o ministro do Esporte. A abertura de inquérito pelo STF foi motivada por um pedido do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, a partir de uma solicitação feita pelo próprio ministro, Orlando Silva. O Anuário do Sistema de Emprego e Renda 2010-2011 revela que a taxa de desemprego é alta para quem tem menos de 20 anos. Segundo dados do anuário, mais da metade dos jovens entre 16 e 29 anos estão fora do mercado de trabalho. No fim do ano passado, o Brasil tinha pouco mais de 44 milhões de pessoas com carteira assinada. O Sudeste liderava o ranking. Na região, mais de 50% destes trabalhadores estavam empregados. Os números são do Anuário Estatístico do Ministério do Trabalho, em parceria com o Diese, que faz um raio-x do mercado brasileiro. O setor de serviços concentra 32,6% dos empregados no país. A administração pública, 20,3%, o comércio, 19% e a indústria, 17,9%. Quase 42% dos empregados têm ensino médio completo com 12 anos de estudo. Já o número de homens é maior do que o de mulheres, que continuam ganhando menos numa mesma ocupação. Mulheres em nível superior completo e incompleto ganham, em média, 30% a menos que um homem. Na mesma função, com a mesma escolaridade. Essa fotografia nós temos que mostrar para a sociedade, porque é incompreensível, mas é real. O Anuário também informa que 182 mil trabalhadores participaram, no ano passado, do Plano Nacional de Qualificação. O Plano é uma das ações do Ministério do Trabalho para capacitar a mão de obra. Outra iniciativa do governo é a ampliação das cooperativas. Elas aumentaram 6,4% de 2006 para 2010, chegando a mais de 25 mil unidades no país. A novidade da pesquisa foi a inclusão de dados sobre os jovens. Dos mais de 46 milhões de pessoas entre 16 e 29 anos, 55% apenas estudam e estão fora do mercado de trabalho. Os jovens de 18, 20 anos, a taxa de desemprego encosta em 40, 50%, ou seja, de cada duas pessoas jovens de 18, 19, 20 anos, no mercado de trabalho, uma está desempregada. Agora, há um caminho muito longo para que a desigualdade entre homens e mulheres, entre negros e não negros, a participação da juventude, seja igualitária do ponto de vista da condição de trabalho, da condição da ocupação, das condições de trabalho, para que todos possam, na verdade, ter um sistema de proteção e de promoção social adequados. A pesquisa mostra que, no ano passado, mais de 191 mil jovens se inscreveram em projetos de qualificação apoiados pelo Ministério do Trabalho. O anuário revela também que mais de 7,5 milhões de seguros foram solicitados em 2010 por trabalhadores que deixaram as ocupações. Os gastos de turistas brasileiros no exterior diminuíram em setembro, na comparação com os meses de julho e agosto. O Banco Central divulgou hoje que os brasileiros deixaram 1,7 bilhão de dólares em outros países no mês passado. A alta na cotação do dólar é a explicação do Banco Central para a redução dos gastos no exterior. O ministro da Fazenda, Guido Mântega, avaliou hoje que as medidas anunciadas pelo governo para incentivar a produção de carros no país são positivas e fizeram com que as montadoras instaladas no Brasil antecipassem os investimentos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que as montadoras devem investir 21 bilhões de dólares no país até 2014. O aumento do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, em 30 pontos percentuais para carros importados de fora do Mercosul e do México e para os produzidos no Brasil, que não tenham 65% do conteúdo nacional, passa a valer a partir de dezembro deste ano. Os objetivos que nós tínhamos com essa medida eram justamente garantir que, no momento de crise internacional, uma grande disputa de mercado, que o mercado brasileiro fosse desfrutado por aqueles que fazem investimento no Brasil, que geram emprego no Brasil, que geram valor agregado, que pagam imposto no Brasil. O Estatuto da Cidade completa 10 anos e, para marcar a data, o Ministério das Cidades promove um seminário internacional sobre o tema. Ao vivo do encontro, a repórter Ana Gabriela conversa com o Ministério da Cidade, com o Ministro da Cidade. Desculpa, Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Débora. Bom, essa é a primeira vez que o Ministério das Cidades organiza um seminário internacional para debater o Estatuto da Cidade, que, como você disse, completa uma década. Participam desse evento, que começa hoje, além de gestores e representantes da sociedade civil aqui do Brasil, acadêmicos e especialistas de outros países da América Latina. Mas quem nos dá mais detalhes é o ministro Mário Negromonte, que também preside o Conselho das Cidades e está aqui ao meu lado. Boa noite, ministro. Bom, em primeiro lugar, qual o balanço que o senhor faz desses 10 anos do Estatuto da Cidade, que foi criado aí para regulamentar a política urbana? Primeiro, traça as diretrizes da regulamentação do seu plano diretor, regulamentação do planejamento urbano, regula socialmente, juridicamente, e isso é muito importante. Então, teve um papel fundamental e hoje nós estamos comemorando esses 10 anos e estamos aqui justamente para trocar ideias com outros países, com os técnicos e tem dado um avanço enorme nas cidades. E o senhor acredita que um evento como esse, que envolve aí os nossos vizinhos, enfim, na América Latina, serve também para democratizar essas experiências sobre planos diretores, enfim, sobre a organização das cidades? Ah, não tem dúvida, as cidades ficam mais qualificadas. Nós vamos instruir e dar as informações às prefeituras, municiar as prefeituras, principalmente no traçado do plano diretor. E para a gente entender melhor o Estatuto da Cidade hoje, como é que ele está, como é que ele é implementado no país? Ele já está surtindo o efeito desejado? Muito. Eu acho que, a partir do momento que existe o regulamento jurídico, fiscal, social, isso é um avanço muito grande. E as prefeituras agora estão sendo beneficiadas justamente porque existe essa interação com a Estatuto da Cidade. Então, uma forma de dar uma base para que os gestores municipais possam atuar de melhor forma, beneficiando o cidadão? Pois é, moderniza, avança. Eu acho que foi um grande ganho para a sociedade, esses 10 anos tem que ser comemorado com muita intensidade. Ministro, também está sendo lançado hoje o portal Capacidades de Ensino à Distância para Gestores Municipais. Qual a importância de um site, de um portal como esse? Olha, nós vamos dar todos os instrumentos do Ministério da Cidade para os municípios. Eles vão ter todos os dados de obras, das secretarias de habitação, de saneamento. São dados importantes para que os municípios tenham essas informações e procurem se adequar, principalmente, aos programas que o Ministério da Cidade sempre opõe. Obrigada pela participação ao vivo, ministro. Lembrando, então, que o site Capacidades é o www.capacidades.gov.br. Voltamos ao estúdio. A Caixa Econômica Federal já começou a pagar as famílias beneficiárias do programa Bolsa Verde, nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão. Serão liberados mais de um milhão de reais para atender 3.577 famílias cadastradas. O Bolsa Verde é um programa de transferência de renda do governo federal que incentiva famílias extremamente pobres a desenvolverem ações de conservação dos recursos naturais. Os benefícios são trimestrais no valor de 300 reais por família. Os detalhes estão na internet. Secretários estaduais e municipais de meio ambiente de todo o país estão em Brasília esta semana para discutir com o governo federal a proposta brasileira a ser levada à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, a Rio Mais 20. A conferência, que será realizada no Rio de Janeiro em junho do próximo ano, vai reunir autoridades e ambientalistas de todo o mundo. Hoje, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, participou da abertura do encontro com o secretário de Meio Ambiente e destacou a importância do debate para reforçar a posição brasileira na Rio Mais 20. Os temas que estão colocados ali são os temas incontornáveis para uma agenda de sustentabilidade do planeta e, mais do que isso, traduzem a liderança política do Brasil em torno da sustentabilidade. Nós estamos falando de uma conferência sobre desenvolvimento sustentável. Nós estaremos falando de uma conferência sobre meio ambiente e trito-senso. Isso é importante que todos percebam a extensão do conceito do que é o mandato das Nações Unidas quando define como trilhos três temas. Economia verde, erradicação de pobreza e governança por desenvolvimento sustentável. Nesses três trilhos, o Brasil tem completa liderança. Iniciativas socioambientais interessadas em receber apoio financeiro do Fundo Nacional do Meio Ambiente tem até 4 de novembro para inscrever os projetos. As informações e instruções detalhadas de como efetuar a inscrição estão na internet. Este ano, o fundo vai destinar 3 milhões de reais para os 10 projetos a serem selecionados. Cada um vai receber entre 200 e 300 mil reais e deverá ser executado em 12 meses. Criado em 1989, o Fundo Nacional do Meio Ambiente já apoiou mais de 1.400 projetos. O setor de cinema no país também vai ser beneficiado pelo Plano Brasil Maior, que incentiva a indústria nacional de bens e serviços. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Aline, boa noite. Olá, Débora. Boa noite. Olha, vou deixar aqui alguns números só para dar ideia da dimensão. O setor de entretenimento movimenta por ano em todo o mundo 400 bilhões de dólares. E até 2014, a expectativa é que esse setor movimente aqui no Brasil 60 bilhões de dólares, sendo que um terço desse valor, ou seja, 20 bilhões de dólares, seriam movimentados pelo setor de audiovisual, aí com cinema, TV, conteúdo para internet, tablets, jogos eletrônicos e muito mais. Quem detalha aqui para a gente é a secretária Ana Paula Dourado Santana, secretária do audiovisual do Ministério da Cultura. Secretária, boa noite. Obrigada pela sua presença. Bom, diante desses números, o que é que muda com essa iniciativa toda? Então, a inserção do audiovisual no Programa Brasil Maior do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio é um sonho antigo de relação interministerial entre o Ministério da Cultura e o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Então, representa um marco, um salto na qualidade e na importância do que esse segmento estratégico representa para o desenvolvimento econômico do país. Perfeito. E como é que os setores envolvidos, os agentes envolvidos vão ser beneficiados? Então, num primeiro momento o setor audiovisual foi enquadrado no bloco de serviços do Plano Brasil Maior e a ideia é a gente ampliar a qualificação de mão de obra, criar novas linhas de financiamento para o setor, linhas de investimento, construção de novos modelos de negócio, tornar um potencial industrial, que é hoje o segmento audiovisual, numa indústria de fato que movimenta números como esse que você salientou no mundo inteiro. Bom, vou perguntar também, teve a recente regulamentação das TVs por assinatura. Quer dizer, esse setor vai dar uma contribuição no que diz respeitar investimentos para o setor de audiovisual? Então, a nova lei sancionada pela presidenta mês passado, a 12485, ela representa a injeção de cerca de 400 milhões de reais na produção audiovisual para a televisão, é uma cota de produção independente para a televisão e todas essas políticas se linkam, são agregadoras e são complementares. Então, eu creio que uma injeção de recursos da Condecine e do Fistel, do Fundo Setorial do Audiovisual, com essa capacitação e essas novas linhas de financiamento e modelos de negócio, qualificação de mão de obra, eu acho que a gente vai estar preparado para ter uma indústria sólida e eficiente que o país merece. Perfeito, a gente já pode falar em datas aí para as primeiras ações, por enquanto é o planejamento. Estamos em fase de planejamento junto com o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio e eu acho que em breve a gente tem novidades aí e o plano vai ser lançado. Ok, secretária, muito obrigada pela sua presença agora. Conversamos com Ana Paula Dourado Santana, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Aline. E nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.